Eu vou chegar primeiro na vila! Eu que vou chegar, eu que vou chegar! Não, eu que chego primeiro! O Juclito é muito mais rápido do que vocês todos! O Juclito tá cansado! Cassio, eu acho que o Juclito já tá um pouquinho cansado dessa viagem que a gente fez, mano! Mas eu vou prender ele quando eu chegar ali, deixa eu só chegar até ali, tá? E esse chapéuzinho aí, Cassio? Eu gostei muito que chegou desse chapéuzinho aí! Gostou? É porque eu tenho que botar quando eu ando com o Juclito! Porque ele gosta desse chapéuzinho aqui, é porque... Ele gosta de chapéu? Gosta! É porque ele veio da Austrália, né? E aí eu tive que pegar esse chapéuzinho e ficar com o pai dele! Entendi! Ah, mas legal, gente! Comenta aí embaixo se vocês gostaram também do chapéu do Cassio, por favor! Se foi só o Juclito ou se vocês também gostaram, porque eu adorei! E também deixa o like antes da gente chegar na vila! Vai, 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 vai! Corre! Corre, corre, corre! Vai, Juclito! Cheguei! Nossa, já? Ou, se você conseguiu deixar o like e se inscrever, comenta aí embaixo pra eu saber também que você faz parte da multidão, beleza? Bom, finalmente a gente chegou, né? Já eu procurando essa vila, ó, há muito tempo já! É, vem, Juclito! Vamos atirar uma bocha ali, meu amigo! Coloca o Juclito aí, coloca o Juclito pra ele esperar um pouquinho ali, deixa eu... Pois é, boa! Fica aqui, amigo! Bom, acho que agora então nos resta o quê? Pegar aqui as plantações da vila, ver se tem ferreiro e é isso, né? É, exatamente! Eita, ô, gente, 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 olha aí que eu olhei! Olhar o quê? Olha que esquisito! O quê que tem? Tem um villager estranho ali no meio, vocês estão vendo? Olha! E por que você acha aquilo estranho? É porque ele é grande! Nossa, tem um Iron Golem nessa vila e tudo, hein? Caramba! Esse Iron Golem tá animado, hein? É? Ele é um villager, tipo, grande? Tá fazendo o que eu hoje? Perdiço! Não sabia, não sabia! Como está a atividade? Alguns pecadores vão! Não dá pra entender nada do que esse cara fala! Será que ele fala na língua dos vídeos? Tô com medo! Não sei, ó, acho que ele tá falando mais grosso porque ele... Não sei! Ele tá falando... Não tô entendendo nada do que ele tá falando! Olha, não dá pra falar... Não dá pra entender nada! Parece que ele não vai entender nada! Ele tá imitando um leão! É, só pode! É uma boa ideia, cara! Ele tá imitando um leão, é verdade! Ô, vamos ver o que esse villager troca! Será que ele é do mal? Deixa eu ver! Olha! Mano, gente, olha isso! Caraca! Ele troca, tipo, pedra por minério... Ele troca pedra por... Caramba! Mano, isso é muito bom! Calma aí! Eu quero esse arco! Oi! A gente é pacífico! Não precisa ser bravo com a gente! Tá tudo bem? Cenoura! Somos amigos! Amigo de vocês! Cenourinha, ó! Amigo de vocês! A gente é amigo de... É, a gente tá só querendo ver o que você troca! Essa promoção aqui que você tá fazendo pelos minérios secretos é até que horas? Mas vocês... São pacíficos! Somos pacíficos, sim! Sim! Somos pacíficos! Oi, tá tudo bem? Que legal! Como será? Vamos ser amigos com essa voz aí! Você tá assustando todo mundo! Você não tem outros amigos, não? Eu tenho só aquele arongolo! Não sei se vocês viram! É, aquele arongolo eu achei ele engraçadinho! Onde é que ele tá? Ele fala? Mó animado, né? Ele fala também? Atenção! Atenção! Nossa! O que é isso? Pedrão! Tá me ouvindo? Pode falar, Pedrinho! Eu não escuto! É o seguinte, fiquei sabendo que nós temos que reunir o maior número de soldados, porque os zumbis querem atacar a vida! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Caraca, gente, vocês ouviram? Então, vai ter um ataque de zumbi na vila! Pega pedra raro! A gente tem que pegar as madeiras, então, e fazer uma picareta de madeira pra começar a, tipo, pegar as pedras. Mas é claro, Múdia, porque aí você tá falando ainda, eu vou logo! Tá, tá bom, desculpa, eu tava só organizando o time! Você quer pegar a mesma madeira que eu? Você tá de brincadeira! A gente pegou a mesma árvore, Cassie! Eu trabalhei aqui por nome disso! Mas não é, não dá pra quebrar duas, a gente perde tempo, né? Duas pegando! Eita! Quem tá chegando? O que é isso? O Pedrão mandou! É, ô, Cassie, eu acho que a gente não vai ter que pegar a pedra de madeira, não! Caraca, olha isso, o que o Aerongola me deu de presente! O quê? Uma picareta de ferro! Nossa! Tipo, vai, três picaretas! Tá, então vamos pegar aquelas pedras que tem ali, e deixa eu ver quantas pedras a gente precisa pra pegar uma picareta melhor! Calma aí! Mais duas milhões! Trinta e dois! Ah, trinta e duas pedras, a gente consegue uma picareta de diamante, e a gente vai conseguir pegar pedra mais rápido ainda! Então tá bom, então eu vou fazer muito rápido, eu acho que eu vou ser o primeiro a fazer isso! Vamos ver quem vai ganhar, então! Vai, vai, vai! O Caio só pensa em arco! É, ué, arco é bom! O Caio só pensa em arco, velho! Arco e flecha é muito bom, sério, eu adoro arco e flecha também! Arco é maravilhoso, eu gosto muito! Eu prefiro espada! Eu prefiro arco, arco eu posso te atacar de longe! Até você chegar com a sua espada eu já te dei cinco flechadas! Não, mas eu sou um ninja, eu sou muito rápido! E eu sou um arqueiro, se não tomei não ver! Eita! Prepare! O equipamento para a música! Ah não, ele vai cantar a música! Ele tá cantando! Ele tá cantando! Galera, não liguem, o Pedrão toda hora faz esse ritual, tá? Então, antes de todas as batalhas, ele tem que cantar, é para dar força! Pode continuar trabalhando normalmente, como se nada estivesse acontecendo, tá? Tá, tudo bem! A gente vai continuar trabalhando enquanto a gente ouve o cara cantando aqui, então! É verdade! Vai lá, canta aí! É um show ao vivo, é? Vai, pode fazer um show! Eu consegui a picareta de diamante já! Eu também! Já consegui, já tô com vinte e cinco! Nossa, tem piranha e tudo no negócio! Eita, vou ir ver! Eu quero muito mais de show! É um show ao vivo mesmo! Eu acho que a gente vai ter que esperar o show começar, então! Tipo, o show... Pessoal, faz o seguinte, daqui a pouco eu levo aí para vocês as pedras, tá? Ah, então... Mas você não quer ver o show não, Cassie? Mas daqui a pouco eu chego aí, não tem problema, eu tô pegando muito rápido aqui! Eu tô pegando algumas também já! Eu já tô com vinte aqui comigo! Ah, já tô com um... Tá, tá, tá! Eita! Cinco, seis, sete e oito! O que? Por que ele não usa o vibrato? Usa o vibrato no arco? Não dá! Cadê? Eu quero ouvir ela cantando... Não, eu quero ouvir esse villager cantando daquele jeito bem... Como fala? É... Pedrão, a moça tá reclamando da sua voz aí! Não, não, não! Veja bem! Não, desculpa! Eu não tava reclamando da sua voz não! Ai, não, velho! Então agora você vai ver eu soltar a minha voz! Mano, por que não, velho? Por que que eu faço isso? Ah, não, velho, não dá! Não, se você não deixou o like... I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady... Mano, não, não dá! Mano, não dá! Mano, não dá! Não, sensacional! Por favor, a gente vai ter aí bater palmas! Aê! Todo mundo se junta, a gente vai bater palmas! Tô indo bater palmas também! Você é incrível! Caraca, muito bom! Pedrão, né? Pedrão, né? Parabéns! Você é muito bom, cara! Você é muito bom! Deixa eu bater palmas atrasado! Êêê! Ô, Cassi, me conta, quantas pedras você conseguiu pegar? Um monte! Um monte? Tem a... Será que tem gente pra pegar uma picareta de Spectralite pra mim? Eu já tô acompanhando pra mim, toma! Deixa eu ver, deixa eu ver! Caraca, Cassi! Conseguiu tudo isso já? Mas é claro! Nossa! Aí eu vi muita vantagem! Calma aí! Tá, eu vou pegar essa picareta aqui! Quantas vezes eu já não falei pra vocês que eu sou um ninja? Um ninja! Tem arco flecha! A gente pode pegar esse arco aqui, ó! E um monte de flecha! E aí a gente pega a picareta! Ah, eu vou precisar pegar... Ah, eu peguei dois! Ai, que boba, mano! Eu peguei dois capacetes sem querer, ó! Toma aqui! Ó, valeu! Na verdade eu já tenho! Ah, você já tem? Eu não tenho ainda, então dá pra mim! Eu vou pegar só o finalzinho das pedras aqui pra gente... Pra conseguir pegar todas as... Como a gente fala? Ah, é verdade! E a gente tem que... Mano, a gente tem que se preparar! Porque a gente vai ter que ajudar esses vilãs aí com a invasão dos zumbis, lembra? Ih, é verdade! A gente vai ter que ajudar ele a cantar... A cantar não! A derrotar os zumbis! A cantar! Eu acho que... Eu acho que se ele cantar pros zumbis que nem ele cantou agora, mano, todos os zumbis vão cantar junto, né? Vão parar e vão bater palma pra eles, né? Bom, eles vão parar e tudo que estão fazendo, vão parar de atacar e vão começar a cantar junto! Tem uma hora pra quebrar e a gente não quebra tudo instantânea, mas ele carrega primeiro! Aí, ó! Já tô com mais... Eu preciso mais só... Algumas e... Acho que pronto, ó! Pronto! Acho que agora eu consigo um full! Ah, não! Eu vou fazer aqui mais um pack de coisa pra fazer a minha... Esmeralda! É... Esmeralda! Eu posso de dropar um pouquinho que sobrou do meu! Quer? Sobrou aí? Tá! Falta só 30 pra mim, na real! Toma aqui! Tem 23 aqui comigo, ó! Muito obrigada! Sim! A hora chegou! 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 Corre! Corre! Eu tenho que pegar uma espada! Eu também preciso pegar uma espada e o final da minha armadura! Eu consegui pegar o arco, mas agora falta a espada! Falta isso daqui, isso daqui pra mim e a espada que é essa! Ah! Eu não consegui a espada! Falta um pack ainda! Toma, 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 toma! Conseguiu? Tem aqui, ó! Nossa! Ufa, 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 boa, boa! Agora sim! Só botava um pack! Boa! Consegui, consegui, consegui! E... Oh! Vocês sabem se esse arco tem Infinity ou não? Não tem, né? Tem que pegar tipo... Não, não tem! Tem que pegar bastante flecha! Eu comprei muita flecha! Você quer? Ah! Eu quero, Cassio! Tu tá me ajudando muito hoje! Eu comprei muita flecha! Eu acho que eu comprei 10 demais! Nossa! Eu tô morrendo de fome, mano! Eu vou pegar aqui... Eu posso pegar aqui, ó, Pedrão, algumas dessas cenouras? Posso? Ótimo! Eita! Olha o zumbi chegando, gente! Socorro! Não! Cadê? Nossa! Caraca! Nossa! Esse zumbi tava forte! Eu acho que ele era um... Olha aqui! Nossa! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus, gente! Que é isso? Mas é muito zumbi! Ah! É muito zumbi, mano! Você já viu? Meu Deus! Caramba! Eu nunca vi tanto zumbi na minha vida, eu acho! Ai! 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 Toma! 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 Toma, amigo! O Pedrinho chegou! Uh! A gente voltou ele, gente! Acabou! Tem só mais um aqui, ó! Caralho! Não, gente, sério! A gente ajudou muito vocês, hein! Nem vem! É verdade! Muito obrigado! Deixa lá dar tchau pro Pedrão, porque agora a gente tem que ir pra casa! A gente já conseguiu nosso zumbi de minério secreto, mas foi uma coisa muito diferente! Gente! Eu não tava esperando isso! Você tava esperando isso? Não! Eu não quero nada! Tchau, Pedrão! Foi um prazer te conhecer, viu? Um prazer foi meu! Sempre que eu quero voltar! Você canta muito bem, sabia? Muito obrigado! Tchau! Você arrasou, menina! Valeu! Nossa, quando ele canta, ele fica uma voz diferente, né? É verdade! Tá bom, então! Agora eu vou lá pegar o Gil Clinton! É! Boa! Vamos pegar o Gil Clinton e vamos pra casa, meu Deus! Senão a gente não pegou essa noite! Bora! A gente ganhou! Vamos embora pra casa que a gente já fez muita coisa por hoje! Meu Deus! Ai, o primeiro! Vamos! Vamos!